Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse vídeo de hoje é um Rotineiro News, seu boletim diário de notícias e informações de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então roda a vinheta. Que Silvio Santos é um dos apresentadores mais amados e imitados do Brasil, todo mundo já sabe, mas o que é pouco comum é ver jornalistas imitando. William Bonner decidiu fazer isso, ao receber nessa semana o grupo de humoristas do Tanoar, a TV Natif nos estúdios do Jornal Nacional, localizados no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. Marcelo Odilecht, Marcius Mellen e outros integrantes do produto noturno da emissora foram até o local para divulgar o livro sobre o programa. É provável que eles tenham ido tentar vender a pauta para ser exibida no Jornalística, mas William Bonner decidiu apenas gravar um vídeo com os visitantes. As imagens foram publicadas no perfil oficial do Jornal Nacional no Twitter. No vídeo, William Bonner, que se separou em agosto do ano passado da ex-esposa, a apresentadora Fátima Bernardes, acaba errando o nome do livro Tu Tá No Ar, e disse que já havia errado também o nome do programa uma vez, quando teve que avisar que o Jornal da Globo começaria após a atração de Marcelo Odinete. Lindo, William Bonner olha para Marcelo Odinete e começa a tentar imitar Silvio Santos, dono do SBT e artista mais famoso fora da Globo. Mas o livro é bom ou não é? Falou Bonner, tentado imitar a famosa voz do pai de Patrícia Abravanel. O vídeo, é claro, acabou viralizando nas redes sociais. Bom galera, antes de finalizar o vídeo, eu queria estar indicando para vocês aqui o meu outro canal de rap. Eu tinha dado uma pausa nesse projeto do rap, mas agora eu resolvi lançar um CD que eu tinha gravado há dois anos atrás, e eu queria avisar para vocês que agora vai ter música sempre, música nova. Eu faço vários raps românticos nesse canal, e eu queria pedir para que vocês se inscrevessem para não perder os próximos vídeos. Eu vou colocar um trechinho de uma música de rap romântico aí para vocês ouvirem. Com você eu viajei para a lua e até para a Marte, ela é a batida perfeita, ela é o clap do rap, ela é a mais bela dama. O link do canal de rap está no primeiro link da descrição do vídeo. E o download das músicas vai estar sempre na descrição dos vídeos, pode baixar à vontade. Bom galera, como vocês puderam ouvir, se inscreve lá, vocês vão gostar muito, eu lancei um CD completo lá e é nóis. Bom, rotineiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso vocês ainda não forem inscritos, e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui, segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. Desse outro lado vai estar aparecendo o apoia-se do canal, caso você queira se tornar um apoiador desse projeto. Sugestões e pautas de notícias e vídeo vocês podem estar deixando lá no Twitter, que é o que está aparecendo aí na tela. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri